Deixa eu chamar atenção, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, você aí que de repente tem uma empresa, você que tem o estabelecimento ou você que de repente presta serviços. O programa Piracicaba agora quer falar do seu negócio, quer falar da sua empresa. Olha, presta atenção, são inúmeras empresas que todos os dias, eu falo aqui no programa Piracicaba agora, todos os dias estão aqui, Universidade Cruzeiro do Sul, ADFER, um abraço para o Leandro, para a Lia. Todas essas empresas são parceiros há muito tempo do programa Piracicaba agora. Eles anunciam aqui no programa Piracicaba há mais de 10 anos. Dá resultado ou não dá, gente? Dá ou não dá resultado? Você tem que ser visto, a sua empresa, o seu logotipo, a sua marca, o seu produto tem que ser visto. Afinal de contas, uma imagem vale mais do que mil palavras. Olha o logotipo aí da CIP, o logotipo da POSP, olha o Ivan Marques conosco já há muito tempo. São empresas, a Planeje, empresas que já estão há muito tempo conosco, que aqui dá resultado. VilaFlex, Ritec, venha você também, venha fazer parte desse time. Eu vou ter o prazer de falar da sua empresa, eu vou ter o prazer de falar do seu negócio, do seu produto. Você quer aumentar as suas vendas? Nesse momento de recessão por conta do Covid, esse é o momento de você aparecer. Você entra em contato conosco, a gente tem um plano especial para a sua empresa, um plano especial para o seu produto. É só mandar o WhatsApp 99141-1048, 99141-1048, ok? Você manda, manda para nós, manda para nós o seu WhatsApp, a gente vai conversar, vai retornar para você e você vai fazer parte do time, eu vou ter um prazer aqui de falar sobre o seu produto. Quem não é visto, não é lembrado. Uma imagem, como o logotipo, logotipo da Ritec, logotipo da VilaFlex, vale mais do que mil palavras. Venha conosco, valores especiais para você. 99141-1048, você está no programa de maior audiência da TV Piracicabana, é o programa Piracicabana Agora. Eu preciso do seu apoio e você vem conosco, tá bom? Eu preciso do seu apoio e você vem conosco, tá bom?